Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com esse desafio, olha que lindo cara, olha que lindo, olha que legal essa passarela de desafios e nele temos, olha isso cara, monstros aquáticos, esses jacarés modificados quem cair no mar já se lascou Primeiros desafiantes dinodinos com o criolofossauro e o carnotauro que já se lascaram bonito, mano que isso, já vão virar comida de jacarésão modificado então a primeira armadilha é esse triturador que quem não der um saltão se lasca e a segunda armadilha é essa luva com espinhos que perfura tudo que vê pela frente a luva acaba sendo a primeira armadilha, né, que ela vai primeiro que o triturador olha que lindo, mano, boxe-boo, o boxe-boo mais massa que eu já vi nesse jogo ó, que ele voa, que isso? ah, mas perdeu pra lâmina giratória e foi ruim, amigão carinhas do Roblox mano, essa luva tá acabando com todo mundo mesmo levanta a carinha do Roblox levantou e levou na cabeça galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que o Abud postar mano, até agora esse desafio tá impossível mas também é um dos desafios mais bonitos que eu já vi essa passarela tá muito legal Alossauro virou comida de jacarezão modificado próximo desafiante que dino que é esse? um dino modificado pelo jogo lotado de armadura que quase foi pro triturador mas foi esmagado e espetado pela luva de boxe próximos, Wolverine e o gorilão normal que isso? olha o Wolverine, mano mano, mas essa luva ela não é tão forte ela não é tão potente mas o problema é que ela é super rápida ela ataca muito rápido e acaba com o inimigo, né? jogou pra virar comida de jacarezão próximo desafiante outro boxe-boo natalino boxe-boo noel que isso? é a primeira vez que eu vejo esse boxe-boo noel ó, virou pedacinhos assim que eu gosto mais, mano eu adoro quando as unidades explodem e viram pedacinhos T-Rex esqueleto se quebrou todo ó, ó, que isso, mano um boxe-boo hug-hug caraca, que legal mano, tá com umas unidades vai conseguir! o boxe-boo hug-hug mitou demais caraca, meras palmas boxe-boo hug-hug mitou demais e conseguiu a primeira vitória agora o minotauro é o minotauro o que é o nome, mano? quando é metade cavalo, metade humano eu acho que é o minotauro mesmo, né? ó, a luva não é tão forte ela espeta muito rápido isso que é o problema e a lâmina giratória acabou com o amigão metade cavalo, metade humano metade boi, metade humano, né? curilões do arpão se ele acordar vivo ele vence o desafio mas não acordou se lascou todos se lascaram bonito ó, o gorô triturado ó vão se alimentar bem porque o gorô é gordão é gordão pra caramba vai ter comida pra um ano aí pros jacarezões modificados vê esse amigão se saiu se explodindo todo? essa é nova, mano a unidade saiu se explodindo toda que louco noel esquisito espinedoraptor o espinossauro modificado híbrido muito maneirão acho demais essa skin, mano ó três, quatro várias pancadas da luva de boxe e não foi eliminado ô louco cara ele merecia vencer, né? o quissimice levou na cabeça perdeu o equilíbrio e virou comida de jacarezão modificado próximos o Naruto é muito legal, né? e Homem-Aranha Naruto perdeu o equilíbrio podia fazer um jutsu e aparecer lá do lado do carinha e vencer a partida, né, mano? mas conseguiu virar comida de jacarezão que isso? ah, não, mano galera qual é o nome desse dinossauro? é a primeira vez que aparece aqui nos desafios e eu nunca vi caramba quem comentar o nome desse dinossauro aí vai ser mito demais vai ganhar um coração do Abuchi e se você fizer uma pergunta depois o Abuchi vai responder qualquer pergunta realmente esse dinodino eu não sei o nome, mano esse é o famoso o Brachiosauro o maior dinossauro que já existiu em toda a história, mano por quê? porque o cara tem o pescoço do tamanho do prédio olha como que ele ficou que isso? meu dinossauro preferido já falei milhões de vezes próximo desafiante mano vocês já me falaram o nome desse cara ele é um titã é um bichão do mal não sei se é um SCP putz, caras vocês falaram agora foi culpa do Abuchi não lembro o nome dele desse peladão aí quem lembrar comenta aí por favor que o Abuchi vai ficar feliz vai vencer com certeza você acha que um titã um bichão doidão desse vai perder pra tiros? nunca, mano ó rapaz o que você fez, mano? acabou com tudo você acha que ele vai perder? não vai nunca e agora pra finalizar esse desafio temos o Tubarão de Serra perdeu, galera bora pro próximo desafio caraca, eu tinha certeza que esse cara ia vencer bora pro próximo esse é mais um desafio com armadilhas e manos tem um canhão tem lâminas giratórias e tem um trituradorzão e tem um veado no final tem que salvar ele? não, acho que tem que eliminar ele, né? mano pássaro do terror lembrei o nome Smilodon que é esse tigre dente de sabre e Daiodon são as novas unidades pré-históricas tigre besta por que você não conseguiu? Daiodon triturados só que dessa vez não viram comida de jacarezão ó, já esses três aí são modificados tem o o esquilo da Era do Gelo esse dino que eu não sei o nome que ele é um mega modificado e esse é o esquilo da Era do Gelo se lascar mano do céu que isso? olha que massa esses tigres e leão cara, eu nunca vi também um combo de leão tigres modificados modificados por mods nossa, tem esse bicho também que eu não lembro o nome caraca que legal conseguiu conseguiu o tigre branco foi o primeiro a conseguir eliminar o veado galera nossa Luigi T-Rex os negócios em cima nem é o T-Rex deve ser outro dinossauro diferentão mano esse desafio tá de parabéns porque tem muita unidade que eu nunca vi ó o T-Rex modificado foi eliminado temos o rinoceronte modificado pelo jogo e o Homem-Aranha desafio campeão campeão e unidades que eu não conheço búfalo africano rinoceronte girafona que isso são Triceratops isso daí eu sei não conseguiu caraca ó Triceratops grudados mas tem o a parte do Stegossauro os espinhos do Stegossauro bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos galera vão se inscrevendo aí se inscreve e comenta aqui embaixo nos comentários novo inscrito para eu saber que você é um novo inscrito eu vou dar um coração no teu comentário aí ó o amigão vai tentar salvar o irmãozão dele e tá sendo seguido por animais selvagens não conseguiu não conseguiu salvar o irmão amigão ó lá boa cabritão búfalo asiático ah que isso que isso olha essas unidades mano Sid da Era do Gelo esse eu não lembro logo esse carinha é da Era do Gelo também esse outro ali do meio que loucura mano esse jogo tá cada vez mais legal família de gorila ó mano tem uma tartaruga que bicho doido essa tartaruga não consigo acreditar nas coisas que eu vejo temos esse gorilão também que é modificado galera pensa nossa sabia que o cara do arpão ia vencer venceu fácil galera depois de olha isso depois de tanta criatura modificada eu pensei numa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários super criaturas super criaturas porque mano esse jogo tá de parabéns o jogo e a galera porque mano pra fazer umas criaturas massa dessa tem que ter umas ideias boas o louco gorgon boa demais amigão perdeu o equilíbrio se lascou e bora pro próximo desafio terceiro e último desafio quem consegue pular pelos bloops e pelos espinhos mano e tá demais olha isso só tem desafio massa e os bloops estão aí nessa caixotona de água prontos pra saltar e comer todo mundo porque o bloop come tudo que vê pela frente e mano e o alvo final é um olho é isso mesmo um olho com chifres que isso começando com o T-Rex e o Carcharalodontosaurus mano armadilha tesoura essa é demais armadilha tesoura corta fora elimina todo mundo e o Carcharalodontosaurus se lascou tá viva ainda deu sorte e agora se lascou então ah olha esse boxe tá demais né mano armadilha tesoura acabou com o Boxe Bull e botou ele pra voar nossa demais mano armadilha tesoura é demais próximo será que alguém vai ser eliminado pelo bloop temos que ver Dino Dino modificado levou caraca que armadilha massa Quisse Missy vai conseguir deu sorte caiu de cabeça vai levantar e vai virar comida de bloop ainda não virou comida de bloop não mano vem ver que ela vai vencer levou pô cara achei que ele ia vencer que dozinha mano Boxe Bull noel demais né galera essa unidade é demais e vai conseguir passar seria uma boa se ela vencesse desviou acelerou passou pelos bloops e levou na cabeça e foi bonito de ver Hug Young esgrudar mano cara o infernal com duas cabeças e uma armona loucona que eu nunca vi se lascou mas nada consegue vencer da armadilha da tesoura Hug Young esgrudados tropeçou vai levantar podia cair no bloop né ah mas ninguém vai cair no bloop caíram 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 do bloop vai virar comida bora ver virar comida dos bloops filhotinhos porque tem bloops grandes e tem bloops filhotinhos Smilodon tigre dentro de sabre pássaro do terror que é o próximo que tá vindo e o Holy Mamute que são os nomes deles no jogo né tigre vai virar comida de bloop mamutão foi perfurado ah lá consegui boa moleques Smilodon é o primeiro a chegar no olho e vencer o desafio boa demais dinossauro só os osso já se lascou se você é muito compridão com certeza você vai perder porque nesse desafio a primeira armadilha elimina com uma reladinha ó só porque eu falei só porque eu falei que eliminava com uma reladinha ele não eliminou a Mamilong Legs e ficou preso igual uma bestona vamos Mamilong Legs ela é forte será que ela vai resistir a essa armadilha foi pago virou comida de bloop virou comida de bloops ó e os bloops já tem dificuldade pra eliminar ela e agora quem vem mais um dinodinho de osso e mais um Venom né mais um não né porque o Venom não tinha aparecido ainda só que esse é um Venom diferente cara nunca vi esse Venom olha que legal a linguinha dele pra fora vamos ver se ele vai ter sorte caiu de cabeça girou e se lascou porque não vai conseguir levantar conseguiu levantar tá indo loucão levou um tropeção levanta e acelera levanta e levou na cabeça e se explodiu todo que armadilha poderosa mano Hug Young Box Boo ele venceu o primeiro desafio esse cara aí que criatura massa né galera deu um salto se explodiu mano essa criatura eu pedi pra vocês falarem no último vídeo vocês não falaram o nome dela não sei também esse é o Azubabão olha o seguinte esse foi mais um react de desafio com armadilhas de triturar perfurar esmagar de tudo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos para ajudar o Abut a chegar a 400 mil inscritos valeu e será que vai ser vitória do Azubabão vitória do Azubabão do Azubabão vamos finalizar o desafio amigão valeu e tchau e tchau